As pessoas que não tem o paraíso dentro delas, não conseguem ver o paraíso fora delas. É preciso ter o paraíso dentro para ver o paraíso fora. Se você só tem infernos dentro de você, você só verá infernos lá de fora. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos.